Amores, eu estou aqui na loja Evelyn Modas, Galeria Valtier. Já vou passar a referência aqui da loja, como você chegar aqui na loja. Chegou novidades, conjuntos, cada um mais lindo do que o outro. Então bora conferir o vídeo. Antes disso, já vão deixando um like, se inscrevendo no canal e bora conferir. Atenção gente, Galeria Valtier. Aqui é a avenida, a avenida Valtier, tá amores? Olha, como referência aqui, Shopping Tupan, mais aqui de esquina, é Shopping Valtier. E aqui, Galeria Valtier 99. A Evelyn Modas já voltou arrasando com muitas novidades. Só de cara esse conjunto aqui, vermelho, com capuz que está arrasando, né? Olha, já clientes na loja, vários conjuntos bonitos. Olha só isso aqui, gente, que arraso. Vamos conferir, né? Dá uma passadinha só para vocês verem. A variedade de conjunto. Aqui ela trabalha com moletinho, tecido aí de qualidade e vários modelinhos bacanas, gente. Só quantos modelinhos lindos, gente. De capuz. Olha só, esse vermelho fofo. E tem bastante estoque, tá, gente? Olha só a quantidade de estoque que ela tem. Vocês podem vir aqui fazer suas compras, que ela tem precinho bacana aí dos conjuntos. Aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram para vocês estarem aí seguindo a loja. Mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Ó, gente, esse vermelho com capuz, tá? Tá fofo demais. Tem bolso. Olha só o detalhe aqui em cima. Tá lindo demais. Tecido em moletinho. Tá fofo, gente. Olha só isso aqui. A porta tá meio fechada, não dá pra mostrar direito. Olha, manga curta com esse detalhe na lateral. Muito fofo. Também em moletinho. Esse aqui também está fofo. Tem bolsinho. Tem golinha alta ali com zipinho. Tá fofo. Também em moletinho. A coleção dela aqui é maravilhosa, tá? A qualidade excelente aqui da Evelyn Modas. Tem Instagram, para vocês estarem aí seguindo o Instagram da loja. Ou adicionando aí o WhatsApp para fazer seus pedidos. Aqui, olha, os manga curta, R$60,00. Manga longa, R$70,00. Aqui, olha, esse preto também, decote V, fofo. Ele tem detalhe aqui, olha, no tornozelo. Tá fofo. R$70,00. Olha só pra vocês verem a qualidade. Qualidade boa em moletinho. Olha só as opções de cores, gente. Marrom, rosa, vermelho. Várias opções de cores. A gente espereu o pessoal sair um pouquinho, que tava cheio aqui. O pessoal voltaram com tudo também, com vontade de comprar. Como eu falei pra vocês, olha. Esse verde, olha o detalhe na manguinha, gente. Que fofo. O detalhe aqui, olha, na perna, também muito fofo. Manga curta, R$60,00. Manga longa, R$70,00. Com grande variedade de modelos aqui na Evelyn Modas. Moletinho, tecido aí, olha, de qualidade. Olha esse vermelho aqui, gente. Tá show. Tá lindo demais. Eu vou mostrar a opção de cores que tem desse pra vocês. Depois eu vou mostrar. Olha só. Estoque, ela tem bastante. Aqui, olha. Camise, olha. P, M e G. R$50,00. Tecido em tricoline. Olha o detalhe aqui, gente. Na manguinha, olha. Com elastec na manguinha. Tá lindo demais. Vai tecido em tricoline. R$50,00. P, M e G. Vestidinho fofo. Aqui em elastec. Com manguinha, 3 quartos. Bem fofo. Um tubinho. R$50,00. Tecido de algodão. Gente, esse conjunto aqui. Eu amei. Tá maravilhoso. Também R$70,00. Tamanhos P, M e G. Esse aqui, olha. Quadriculadinho. R$50,00. Esse tá na promoção, hein, gente? Olha. Malha crepe. Tá na promoção. O detalhe dele na cintura. Apenas R$50,00. E ainda vai ter cores. Olha isso aqui, gente. Que bacana. Aqui, olha. Mais opções dos conjuntos. Com touca. Várias cores bacanas. Esse é um cinza. Eu passei pra vocês. R$70,00. Mangas longas. Manga curta. R$60,00. Tamanhos P, M e G. Agora aqui, esse preto com detalhe aqui na lateral rosa. Abertinho na frente. Está lindo também. Olha o detalhe aqui embaixo da perninha, gente. Fofo demais. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Muito fofo. R$70,00. Esse outro aqui também R$70,00. Olha só. Quantidade aqui, olha. De estoque que a Evelyn Modas já voltou com tudo. Está cheio de gente. Muitas pessoas fazendo suas compras. Está muito bacana aqui a loja. Olha só, gente. Aquele que tem o detalhe do ladinho em Paitê. Que eu falei pra vocês. Que ia mostrar. Preto, vermelho, verde militar, marsala, marrom. Várias cores bacanas. Está lindo. Está arrasando. Esse vestidinho aqui, olha. Olha só a quantidade de cores, gente. Em lasteque. Fofo demais. Rosinha. Preto. Outros estampadinhos. Várias cores bacanas. Agora, deixa eu dar uma repassadinha pra vocês. A loja é fabricante. Faz envio por ônibus de excursão. Correio. A partir de R$300,00, gente. Olha só. Aproveita pra comprar seus conjuntos agora. Conjuntos com preço bacana. De qualidade. Acima de R$300,00, ela já faz envio pra vocês aí, para todo o Brasil. Por correio, por ônibus de excursão. Pra você comprar aqui na loja, você vindo aqui na loja, esse preço de atacado, ela vende também no varejo, o mesmo valor. Atacado e varejo é o mesmo valor. Agora, pra enviar, é acima de R$300,00, para qualquer parte do Brasil. Faz também por transportadora, tá, amores? Se vocês tiverem aí, sua transportadora, pode estar mandando aqui, fazer a coleta e fazer suas compras. Não perca essa oportunidade aqui da Evelyn Modas. Então, deixando aí uma curtida, se inscrevendo aí no canal. Beijo, beijo!